Boa noite a todos os amigos aqui que a gente tem em Queimada Nova, aqui em nome do prefeito Raimundo, do vice-jez, esses dois amigos que a gente tem, Raimundo, grande palmeirense, forte. Então, pessoal, eu vim aqui, não poderia deixar de vir aqui, não costumo muito participar da cidade, mas aqui eu não posso deixar de testemunhar. Vou duas pessoas que eu conheço muito e num momento muito importante. Convenção é o momento mais importante do município, de cada partido decidir quem são seus representantes e daí ele lutar por a eleição e lutar para conduzir o município. Aqui eu venho aqui para vocês contar uma história lá de Jacobina, bem rápido. Eu fui o primeiro prefeito reeleito da história de Jacobina. Lá em Jacobina tinha-se a preocupação em reeleição, porque achava que o prefeito que fosse reeleito, ele não ia fazer nada pelo município. Depois que fomos reeleitos lá em Jacobina, trabalhamos três vezes mais do que o primeiro mandato. Estou dizendo isso para vocês, para simular aqui a história de Raimundo e de Gésio, que estão entregando a gestão agora, mas que duas pessoas aqui importantes da gestão de Raimundo e de Gésio, que são Gilmar e Nazaré. Pessoas que eu encontro, Gilmar, mais Gésio, mais Raimundo, mais em Teresina, toda semana lutando, buscando, caçando as alternativas de ajudar a queimada nova em cada situação, buscando em Brasília, sempre lutando pelo bem desse município. E Gilmar e Nazaré sabem todas as necessidades de queimada nova. Ali, eu fui reeleito, depois de quatro anos, consegui trabalhar, graças a Deus, prever mais do que o primeiro mandato. Eles estão com oito anos na gestão, não é, Gésio? Eles sabem tudo o que Raimundo e Magésio fez, mas eles sabem também o que queimada nova precisa melhorar. Eles sabem os pontos na saúde. Nazaré, uma pessoa que minha esposa, Verônica, a secretária de saúde de Jacobina, ligava pra ela até uma hora da manhã, duas horas da manhã, Nazaré, quando tinha uma coisa pra resolver, que uma pessoa de queimada nova era igual a uma pessoa da casa dela, a familiar dela. Uma pessoa que soube cuidar do povo de queimada nova. Eu digo isso porque, em parceria com Jacobina, podemos fazer muito essa parceria de troca de informação. Nunca tivemos uma dificuldade em fazer uma parceria de queimada nova, porque Nazaré estava ali. Sempre pronta pra ajudar o povo de queimada nova, como muitas vezes Jacobina, porque sabia que em algum momento essa parceria, ela ajudando uma pessoa de Jacobina em algum momento, Jacobina poderia fazer ou numa viagem, ou numa informação. Então são pessoas que viveram a gestão, viveram o que passaram aqui em queimada nova, viveram o que precisava ser feito na hora mais precisa. Então falar de Nazaré, eu tenho que falar, Nazaré. Quero me dar um abraço aqui, não posso deixar de agradecer o que você tem feito, pelas pessoas de Jacobina nessa parceria muito grande. Uma pessoa muito sensível, muito calma, às vezes agitada pra poder resolver os problemas, mas a gente sabia que era porque ela precisava fazer aquilo, porque era o melhor que ela tinha que fazer. O único apoio que o povo tinha aqui era a força e a voz dela. Então é muito fácil falar dessas pessoas, não tem como você não vir aqui, não dar um testemunho de gente que trabalhou junto com a gente e nos ajudou e trocamos muita informação que ajudou o povo de queimada nova. Então hoje, Nazaré sabe na saúde de queimada nova o que é que faltou e precisa melhorar. Não é que ela não conseguiu, mas ela sabe por onde ela não conseguiu e que agora, como vice-prefeita, vai ter a oportunidade de trabalhar junto com o Juá, dizer agora temos que fazer isso, porque no mandato muitas coisas evoluiu, não tem como dizer que queimada nova não evoluiu. Não é, Raimundo? Mais vez, não tem como não dizer que evoluiu. Mas a gente sabe que gestão pública, ela nunca para, sempre tem que evoluir, sempre tem que seguir. Nunca tá bom, nunca vai ficar queimada nova 100%, sempre tem algo mais pra fazer. Então, falar disso aqui, eu sei que você sabe o que é que vai precisar orientar e ajudar a saúde de queimada nova a ser referência, a ser uma cidade cada vez mais que as pessoas sabem, na hora que precisar, sabe que tem pessoas do conhecimento que vai buscar essa força com vocês. Falaram aqui, meu amigo Jumar, não tem como... Você já veja a história que ele é de Jacobino, não, ele não vê de Jacobino, não. A cara dele é de queimada nova, ele não vê de Jacobino, não, ele não vê de Jacobino, não vê de Jacobino. Então, Jumar tem experiência, depois de oito anos de gestão, junto com o Raimundo mais Gerson, ele sabe aonde conseguiram evoluir, ele sabe, né, Gerson, o que queimada nova precisa para desenvolver mais. Jumar sabe de tudo isso. Ele sabe que queimada nova avançou, mas precisa avançar mais, porque isso é natural da política, tem que avançar sempre mais, tem que correr sempre mais para poder as políticas públicas chegarem em cada casa do povo de queimada nova, em cada situação de desenvolvimento, na apicultura, na apicultura, em toda oportunidade, tem que buscar a cada minuto e aproveitar cada segundo da gestão para poder honrar isso que o povo está fazendo aqui com esses gestos. A partir de janeiro você vai ter que honrar, Jumar, a essa força aqui desse povo que vê lá do interior, de todo lugar, honrar cada dia e voltar lá e ver e colher os frutos da satisfação do povo para o que está acontecendo em queimada nova. E eu estou falando isso aqui porque ele sabe o que precisa, porque eu tenho trocado muita ideia de Jumar, referente dos encontros que a gente tem em Teresina, em Brasília, vejo que a visão de Jumar é só para o bem, não é a visão individual, não é a visão, é a visão de uma pessoa que tem carisma e amor por essa cidade, tem a sua família aqui, como o amor que ele tem à sua mulher, aos seus filhos, ele tem ao amor a essa cidade. Então, dizer que eu acredito muito na sua gestão, acredito muito que você vai fazer uma história aqui em queimada nova, porque você vai entrar em janeiro pronto, sabendo, Jumar, por onde começar, aonde buscar e o mais importante, Jéssico, é o que queimada nova precisa avançar. Do que já foi avançado entre Raimundo e Jéssico, ele sabe que também tem muito mais a fazer e por isso que eu vim aqui dar esse testemunho de dizer que queimada nova está no caminho seguro, o caminho correto, de pessoas preparadas, pessoas experimentadas pela gestão e pessoas que vão, janeiro, não vão começar a aprender, janeiro já vão estar correndo em cada canto para poder buscar politicamente desenvolvimento para essa cidade, porque não precisa mais perguntar a ninguém, vocês já sabem o que fazer. Então, eu só tinha que vir aqui deixar esse recado pelo conhecimento que eu tive oito anos com essas pessoas, dona Tereza, com o conhecimento que eu tive, não posso deixar...